Hello there and welcome back to One More Wave English Class, meu nome é Marcelo Dutra and I'm your teacher. Nós estamos aqui em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês e com a frase They don't like it when your authenticity is louder than their facade. Primeiramente, eu acho que você já achou alguma coisa aqui meio diferente, né? Que é o C, cedilha da palavra facade. E sim, em inglês nós temos cedilha, nós temos circunflexo, nós temos acento agudo, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, falaremos sobre esse assunto hoje na nossa aula. A frase em si quer dizer o seguinte, eles não gostam quando a nossa, quando a sua autenticidade é mais alta que a fachada, palavra facade, a fachada deles, tá? Vou explicar o que cada uma dessas partes significa e depois a frase por completo. Vamos lá? Então, they don't like it when. Vamos começar com essa parte da frase, porque aqui eu quero falar com você sobre a estrutura. A estrutura em inglês, nós estamos falando de uma outra língua, a estrutura de frases em inglês é diferente da estrutura de frases em português, até porque em português ela é mais variável do que em inglês, a inglês é mais fixa. Quando nós estamos falando essa frase em português, nós dizemos, eles não gostam quando. Só que em inglês fica, they don't like it when. Interessante, né? O que que esse it tá fazendo aqui? Quando você não gosta, você precisa não gostar de alguma coisa. Em inglês, eu não tenho como simplesmente parar no they don't like. Eu tenho que ter o it obrigatoriamente, faz parte da estrutura da frase, percebe? É diferente. Se você faz um espelhamento da língua e tenta trazer o português pra dentro do inglês, não vai funcionar. Se você faz o espelhamento ao contrário, trazendo o inglês para o português, como eu fiz quando cheguei ao Brasil, não falava o português, estava aprendendo. Eu traduzi as coisas do inglês pro português o tempo todo, as pessoas também não me entendiam, porque não faz sentido, muitas vezes, as palavras que nós usamos, a tradução, as estruturas das frases. Então, é importante que você pense em inglês nesse caso, que você entenda que isso aqui, essa estrutura faz parte de uma outra língua, que não o português. E em inglês, eu preciso de ter o do que que eu não gosto. Então, se eu não tenho alguma coisa, eu encaixo um it ali, por exemplo. Então, they don't like it, tá? Por isso aqui, eu não posso simplesmente retirar o it e passar direto pro when. Então, eles não gostam quando. Essa é a forma de compreendermos a frase, falarmos ela em português. Mas em inglês, eu preciso do it. They don't like it when. Tá ok? Dando sequência. Your authenticity. Authenticity. Autenticidade. E aí, eu quero saber de você. Você é uma pessoa autêntica. E aí, nós temos a palavra genuine ou authentic. Ok? Em inglês, genuína, tá mais parecido com português, né? Inclusive, authentic é muito parecido com português, autêntico, né? Mas a pergunta ainda está aqui, ó. Are you authentic? E se você se considera uma pessoa autêntica, o que é que representa isso? De que forma você demonstra isso? Quais são os resultados que você tem na sua vida que mostram que você é uma pessoa autêntica? Uma pessoa genuína? Uma pessoa íntegra, né? Completa, que se mostra para o mundo por completo, por inteiro. Quais são as ações e os resultados que essa autenticidade traz na sua vida que mostram para as outras pessoas e para você que você é uma pessoa autêntica? E por que que eu tô perguntando isso? Porque nós não somos o que dizemos ser. Nós somos o resultado das nossas ações. E se você diz que você é autêntico, que você é uma pessoa autêntica, então é importante que você se questione quais são os resultados que você tem tido, que demonstram que você é verdadeiramente uma pessoa autêntica. E se você não é, quais são os resultados que mostram que você não é uma pessoa autêntica? É importante isso, porque às vezes as pessoas tentam nos colocar dentro de caixinhas, né? E elas tentam dizer quem nós somos e quem nós deixamos de ser. Às vezes as pessoas vão apontar o dedo para você e vão dizer para você que você é uma pessoa, por exemplo, desonesta. É a hora de você se questionar quais são os resultados das minhas ações que mostram, relacionado à honestidade, que eu sou uma pessoa desonesta. Deixe-me lembrar aqui, poxa, em tal dia, quando aconteceu tal coisa, eu agi dessa forma. Isso me faz uma pessoa honesta. Em tal dia, de tal maneira, eu agi dessa forma. Isso também mostra que eu sou uma pessoa honesta. Em tal situação, eu agi dessa forma. Isso também mostra, poxa, Então, o que essa pessoa está dizendo sobre mim é o pensamento dessa pessoa. É a visão dessa pessoa. Não necessariamente é o resultado das minhas ações. Percebe? Porque as pessoas são diferentes. E a forma na qual o outro lhe enxerga, nós não temos poder sobre isso. Nós mal temos poder sobre nós mesmos. Mal podemos controlar a nós mesmos. E você vai ficar dando atenção ou importância àquilo que as outras pessoas dizem a seu respeito? Não faz nem sentido isso. Não podemos controlar o outro. Jamais. Então, é importante que você se questione para saber. Porque uma vez que você entendeu que você precisa melhorar nesse ou naquele ponto, pela pergunta certa, você pode agir. Entende? Você tem condições de agir. Ah, poxa, eu entendi que eu não sou uma pessoa autêntica. Gostaria de ser autêntico. Então, o que eu posso fazer para ser autêntico? Fazendo as perguntas certas, você acha as respostas adequadas. Ah, eu entendi que eu não sou uma pessoa honesta. Então, o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa honesta? Fazendo as perguntas certas, você acha as respostas adequadas. Tá bom? Dando sequência. Louder than. Louder than. Quando nós falamos em louder, e eu já trouxe esse conhecimento aqui mesmo na nossa série de Secando Frases em Inglês. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, recomendo que você faça isso. A palavra louder é, na verdade, o adjetivo loud mais o ER, formando louder, que quer dizer mais alto. Mais alto. Quando você pega o controle da sua televisão e aumenta o volume, e a pessoa do lado fala assim, poxa, coloca mais alto, você pode usar a palavra louder, tá? Mais alto. E aqui, quando nós fazemos isso, nós estamos usando algo em inglês chamado de Comparative. Por quê? Porque você está comparando uma coisa com outra coisa. Você está comparando aqui a sua autenticidade com as outras pessoas, né? O que as outras pessoas dizem, que na frase que nós temos é a fachada das outras pessoas, ou aquilo que elas aparentam ser. Quando você tem essa comparação de um contra um, você pode utilizar o Comparative, tá? Eu já expliquei isso anteriormente. Se você faz a comparação de um com um grupo, existe uma diferença em inglês. E aí você vai usar um Superlative. Novamente, repito, não assistiu as aulas anteriores, faça isso e você tem esse conhecimento disponível para você. Eu trouxe outros três exemplos aqui, olha. Colder, você pega o adjetivo cold, que é frio, coloca o ER e fica mais frio. Tall, que é alto, você coloca o ER e fica mais alto. Strong, que é forte, você coloca o ER e fica mais forte. Stronger, ok? Louder, colder, taller e assim em diante. Então, para você entender isso daqui, basta você prestar atenção no ER e na palavrinha que vem depois, que é essa palavrinha THEN. Essa palavrinha THEN é a palavra QUE. Quando nós estamos fazendo esse tipo de comparação, eu preciso dizer que eu sou mais forte QUE a outra pessoa, por exemplo. Então, I'm stronger THEN, João. Quando eu digo isso, eu estou dizendo STRONGER THEN, mais forte QUE. A palavrinha QUE é o THEN, tá bom? E essa palavra é importante. Quando nós utilizamos o comparative, esse comparativo, ele tem uma estrutura também. E essa estrutura é o adjetivo mais o ER, adjetivos curtos, mais o THEN. Porque isso faz parte dessa fórmula, não tem como fugir disso, tá? Como eu disse, expliquei isso em detalhes anteriormente. Hoje, nessa aula, estou apenas dando uma pincelada para relembrar as pessoas que já assistiram anteriormente. Se você não assistiu, volte e assista as aulas anteriores. E para fecharmos, THEIR FACADE. Fiz questão de deixar essa parte para o final, né? A palavra FACADE, como eu disse, é um CEDÃO, como dizemos em inglês, é CEDILHA. E aí, o THERE, deles, né? A fachada deles. Óbvio que esse THERE, FACADE, quer dizer aquilo que eles aparentam ser. A fachada, que nós podemos dizer, por exemplo, da fachada de uma casa, da HOUSE FACADE, por exemplo. A fachada de uma casa, a fachada de um prédio, enfim. Nesse caso, possui um sentido figurado, né? Então, estamos falando aqui num FIGURE OF SPEECH, tá? Um sentido figurado em inglês. E ao dizermos isso, nós estamos falando que aquilo que as pessoas aparentam ser, aquilo que elas mostram para o outro que elas são, não necessariamente representam o que elas verdadeiramente são, né? E essa sua autenticidade, muitas vezes, incomodam as pessoas que demonstram ser alguma coisa, quando, na verdade, não são. Isso é muito importante, né? E importante, por isso eu disse anteriormente, analisarmos, avaliarmos a nós mesmos. Essa autoanálise deve ser um... deve fazer parte do nosso senso crítico. Constantemente, diariamente, né? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que posso fazer para ser uma pessoa melhor nos meus relacionamentos, no meu trabalho, né? Na minha vida pessoal, nas minhas amizades, enfim, em todos os aspectos. Porque quando você faz as perguntas certas, você tem as respostas certas. Mas, como eu disse, façade possui um cedeu, né? Uma cedilha aqui. E não é um único exemplo diferente, né? Em inglês, que talvez você não conheça. Nós temos o acento agudo também sendo utilizado em inglês, como, por exemplo, na palavra fiancé, que é noivo. E na palavra fiancé, que é noiva também. Aliás, a pronúncia é idêntica, tá? Fiancé, fiancé, você fala do mesmo jeito. A diferença fica na parte escrita, onde fiancé, noivo, possui apenas um E com um acento. E fiancé, noiva, possui dois S com acento no primeiro E, tá? Essa é a diferença. Mas, você agora sabe que existem palavras em inglês que, igual no português, utilizam também acento agudo, circunflexo, cedilha, tá bom? E por que isso acontece? Isso acontece devido à influência do francês no inglês. Quando existiam guerras muito constantes entre a França e Inglaterra, e um país dominava o outro, esse país impunha a língua no outro país. Por consequência, existia uma mesclagem das línguas. E em francês, também temos muitas palavras no inglês, né? O inglês influenciando o francês e o francês influenciando o inglês. Outros exemplos do francês influenciando o inglês é a palavra, por exemplo, garage. Garage, que significa garagem, vem do francês. Mirage, de miragem, vem do francês, tá vendo? Então, óbvio que existe uma pronúncia diferente, mas é oriunda do francês. E nós temos outras palavras em inglês que foram impostas, né? Colocadas, inseridas dentro do inglês devido ao francês. E essas palavras são bem diferentes mesmo, como a palavra pork e pig, né? Pig, nós temos o pig, que é o porco, mas aí quando você vai falar da carne do porco, você fala pork, diferente, né? E isso acontece algumas vezes com algumas palavras no inglês, mas oriundas do francês. Devido à influência do francês, tá bom? Então, a frase de hoje foi They don't like it when your authenticity is louder than their facades. Eu espero que a sua autenticidade seja mais alta que a fachada das outras pessoas, que você possa crescer e crescer muito na sua vida. E se eu puder ajudar de alguma forma, saiba que eu estou aqui disponível pra você. Se você, falando em ajuda, deseja receber a minha ajuda de uma forma mais direta, mais densa, mais profunda, acesse waveidiomas.com. Está na descrição da nossa aula de hoje, também aparecendo aqui na tela. Você só precisa preencher o seu cadastro muito rápido e simples, em menos de 30 segundos. Se você deseja receber o PDF da aula de hoje, envia uma mensagem diretamente pra mim, no meu WhatsApp pessoal, você falará diretamente comigo, Marcelo Dutra. Meu número está aparecendo aqui na tela e também deixarei na descrição dessa aula de hoje. E lembre-se de deixar aqui o seu joinha e também um comentário pra eu saber se te ajudei de alguma forma. Se esse conteúdo foi diferente pra você, foi interessante pra você com esse cedilho aí, né? Lembre-se, eu quero saber um pouco mais a seu respeito. Forte abraço, take care, and see you next time. Tchau. Tchau.